Criar e Brincar Que tal um suco bem gostoso para refrescar? Vamos precisar de Uma xícara de morangos lavados Uma xícara de caldo de laranja Uma xícara de água geladinha Duas colheres de açúcar E groselha No liquidificador Bata os morangos O caldo da laranja O açúcar E a água Coloque uma colher de groselha No fundo do copo E despeje o suco Hum, que delícia! Agora é só aproveitar esse sabão Criar e Brincar